CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu parceiro, com você o destaque inicial. Você passeou por alguns outros gráficos, já já você aprofunda o racional das commodities e do próprio caldo internacional. Agora, calibra os pontos de IndieFoot e DollFoot. Vamos lá entender quais os principais no seu radar. Bem-vindo, bom dia. Fala, Léo. Muito bom dia. Ótima terça-feira para todos vocês aí no estúdio. Bom dia também para quem nos acompanha no YouTube e na TC Station. Estava ouvindo vocês falarem e acho que foi você que chegou a comentar, Léo, que o petróleo em queda, talvez a Petrobras tenha ali uma abertura em queda ou um dia em queda. Acho isso um pouco complexo porque a Petrobras acaba se beneficiando de um certo ambiente deflacionário aqui no país, já que ela tem ali um lifting cost, um custo de produção, assim como todas as outras empresas, bem abaixo desse petróleo a 70, a 60 dólares. Então, talvez o petróleo em queda, pessoal, não bata na Petrobras, como tem sido esse ano com toda a queda ou pelo menos lateralização do petróleo e a Petrobras continuou subindo aí no pós-eleição. Então, fica difícil vender o Ibovespa, pessoal, sazonalmente junho e julho são meses compradores, principalmente até a primeira quinzena de julho. O índice Ibovespa na Bira consolidado aqui porque não consegue entrar dinheiro novo, vamos assim dizer, a subida, todas as restrações de ontem, pessoal, ficaram dentro dessa faixa que está um pouco em negrito para vocês, é uma retração pequenininha. Então, vou deixar nessa abertura os pontos de 112,585, 112,500, 112,425 e 112,290. Nesse 3 de deflação, mesmo não sendo tão positivo para o Brasil na parte global, aqui no interno é bem positivo e positivo também para o nosso câmbio, para o nosso carrego, como o Corleia estava comentando. Então, os pontos de resistência já estão neles, 113,475, 113,485 e depois o rompimento aqui vai para o 113,810, 113,910. Passando do índice, então com viés de alta, muito interessante para vocês que são operadores, pessoal, day trade ou swing trade, médias móveis são bons momentos, agora os pontinhos talvez sejam só paradas, mas as médias me parecem que o Ibovespa, como está em tendência, vai auxiliar você a operar de uma melhor maneira aí nesse trade de tendência do índice. Já o dólar, com essa fraqueza, pessoal, tem bastante suporte na região atual e também logo abaixo, no 4,927,5 como o Gui falou. O DXY sobe, está ganhando. Todo mundo está tradando deflação menos o DXY, o que é esquisito, mas a gente vai falar logo, logo que o DXY sobe e curva fecha. Então não é, a simetria está cada vez maior, tomem só cuidado, é o momento para você que está vendido, vai só diminuindo o seu stop e aproveitando esse carrego, esse trade de venda do dólar, mas tem bastante suporte, 4,927,5 é o primeiro, 4,926 e 4,925. Para cima, 4,962,5 é uma primeira parada, aí depois eu só vou ter aqui no 50,02,5 e o principal ponto do contrato, 50,24. Léo. 9,18, o Bruno Mazzoni ao vivo conosco. Doleta, recuando 0,24%, R$ 4,944. Ibovespa Futuro subindo 0,40%, praticamente 113.500 pontos e a curva de juros desidratando 3 pontos base em toda a extensão. Felipe Corleta, mais um olhar seu sobre o mercado de futuros. Se essa fotografia se confirmar até o final do dia, nós teremos, e olha que é só terça-feira, é uma semana mais curta, nós teremos a curva de juros numa queda média de quase 30 pontos base. 30 pontos base. Uma moeda americana na semana caindo 0,80%. Se você considerar o que aconteceu na semana passada, é uma sequência nessa pegada baixista. E o Ibovespa, por enquanto, Ibovespa Futuro, numa alta acumulada de 0,15%, a bolsa é que tem menos manchete, mas não deixa de ser uma fotografia interessante, pelo menos o Ibovespa agora subindo quase 0,40%, sugere o Ibovespa indo buscar rapidamente os 113 mil pontos. Será que a gente está vendo o começo de um filme rumo aos 120 mil? Seria a sétima semana consecutiva de alta para a bolsa. Cara, eu acho que a gente vai ver essa bolsa em 120 mil. A gente já andou de 97 para 112, falando do à vista, e, cara, eu acho muito mais razoável a bolsa andar mais 10 mil pontos do que cair 10 mil pontos. Especialmente olhando para esses juros. O juros está derretendo, né? A gente tem uma bolsa que está ainda em médias de preço-lucro historicamente baixas. Apesar de toda a volatilidade, petróleo e minério, cara, você tem ainda patamares bastante saudáveis para a balança comercial, para os earnings, para os resultados de Petrobras, de Vale. E, sabe, tem um setor bancário extremamente resiliente que sofreu bastante com resultados ruins, com a crise da Americanas, sofreu bastante com a crise bancária lá fora, que acabou entrando no vendedor o sistema financeiro a nível internacional. Bancos extremamente sólidos, entendeu? Então, você olha para a Petro, Vale e Bancos, é metade da bolsa. Cara, eu continuo achando que a bola da vez não são essas blue chips, né? Porque não são as mais beneficiadas pela queda de juros, que é o principal fator macro que está acontecendo agora. Agora, essa bolsa tem que ir para cima, para norte, de 120 mil pontos, e olhar para esses patamares aí como suporte, na minha opinião. 9,20. Guilherme Cunha acompanha o relator? Mas isso é com certeza. A bolsa bater a máxima do Ibovespa nesse contexto é muito forte. O problema é o meio do caminho, né? Até a jornada na chegada dos 120, 123 mil pontos, que a gente flagra as oscilações no movimento diário. Eu acredito fortemente que teremos um teste das máximas do movimento, inclusive lá, seja um desgaste muito grande para a bolsa. precisaríamos ter algo além dessa queda de juros provisionada, uma melhoria na parte da lucratividade das companhias. Vejo bolsa a 113 mil pontos barata, ainda os ativos baratos, mas no curto espaço de tempo, de novo, retestar os 111.250 para chamar os compradores de um formato mais consistente, eu vejo como natural. Então, os 120, 123 mil pontos, ok, esse ano rapidamente estaremos para lá com a queda de juros, mas, por exemplo, hoje a bolsa a subir é um cenário de queda de liquidez favorecendo. Não é um cenário fundamentalista. Muita empresa já começou a ficar, não só na sobrecompra, na parte técnica, mas negociada acima do seu preço justo. E isso no segundo trimestre, a apresentação do segundo trimestre, pode haver muitas correções. Então, principalmente na data de hoje, eu vejo que a bolsa pode trazer essa correção de ouro amanhã no IPCA, porque daí o IPCA confirmando a numerologia e o otimismo, nós temos aí mais um movimento autista. Permaneça o Diogo na queda do índice, queda do dólar, queda dos juros na data de hoje, Léo. Mas não tenha dúvida que o IPCA é uma das grandes atrações mesmo, o Guilherme Cunha com a gente aqui. São 9h22 para a galera que vai nos ajudando a chegar nos 400 likes, hein? Quatro lotes de likes! Já temos 370 para o Nercolini, para o Márcio, Pedro Routz, o SLN. De olho num conjunto de evidências que para ele mostra que o Banco Central acabou errando na dose na condução da política monetária. Um abração para ele. O Rodrigo Brasil propõe uma discussão interessante sobre a inflação. Posso até pautar aqui, Rodrigo, se der tempo, acho que vai dar. O Raul Nichelli, o Márcio, o Nelson Andregic. Quem mais? O Gustavo Ezovatsugui, o Adriano de Miranda, o Lisandro Arpini, a Rosa Maria. Quem mais? O Rodrigo Mascarenhas. Obrigado, galera. Senta o dedo no like. Vamos fazer com que o nosso conteúdo alcance mais e mais e mais pessoas. Vamos organizar a cozinha aqui. O Diego Kerber fotografa o pré-mercado americano. É o gancho para o Bruno Masoli fazer o gol. Pois não, Diego? Vamos lá, então. Fotografia do pré-mercado americano. Por enquanto, continua aquela fotografia vermelha que eu tinha trazido na última atualização, sem grandes alterações desde lá, viu, Léo? Agora, o Dow Jones Futuro e o S&P Futuro estão caindo 0,09%. Dow Jones Futuro aos 33.590 pontos. E o S&P Futuro nos 4.277 pontos. Já o Nasdaq Futuro é o único que cai um pouquinho a mais. É praticamente nada. 0,11% a mais de queda para o Nasdaq Futuro, aos 14.572 pontos. Vamos falar também dos títulos da dívida americana. Ilds de 10 anos pedindo 1,5 ponto base a mais de prêmio para 3,68% de rendimento anualizado. Enquanto os Ilds de 2 anos estão estressando 1,5 ponto base para 4,48% de rendimento anualizado. Atualizando a situação das commodities, o petróleo Brent vai perdendo um pouco do fôlego baixista. Agora está arrefecendo essa queda para 1,89%. O minério de ferro lá em Singapura continua subindo 1,82%. Só aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está participando aqui com a gente. Chegou várias mensagens no nosso WhatsApp. Bom dia para o nosso querido Fernando Castro, diretamente de São José. Bom dia para você, canterrâneo. O Paulo César também mandando um ótimo terça-feira. Um grande abraço e sucesso para você também. O Paulo, o Carlos também chegou por aqui, mandando bom dia, família TC. Mais um dia abençoado para todos nós, para você também. O Dr. Dalton Salvador, inclusive, já mandou pergunta aqui. Já separei. Vamos repassar na sequência para os nossos contribuidores. E o Gustavo Fenômeno também já está por aqui, mandando salve. Salve para você também, Gustavo. As nove e vinte e quatro, Bruno. Masônio, o espaço é seu. Vamos lá para os gráficos da terra do tio Sam. E na sequência, as commodities. Todo mundo querendo te ouvir. Bora lá, Bruno. Vamos lá, Léo. Começa com o DXY, pessoal. Então, é o único aqui que não trade a recessão nesse momento. Não trade o esfriamento econômico. Esse cara sobe, ganha terreno. Está com uma dificuldade bem grande aqui de passar do chapeuzinho, pessoal. Mas caso passe, eu não mais vou entregar para vocês aqui o compartilhamento de um gráfico diário. A gente vai olhar para o gráfico mensal e para as regiões aqui do 107 aos 108 mil pontos aí do dólinha. Então, um momento de muita consolidação, o que deixou o S&P subir tranquilo e se manter lá por cima. Mas está bem perigoso aqui. Caso ele rompa o 104, eu vou colocar para vocês que vamos ter um contrato aí, um mês inteiro de alta do dólar. O alvo dele vai só lá para o 107, 108. Então, de olho no dólar. A curva de juros americana estava fechando, mas agora também virou para cima. 0,27 hoje de 10 anos aqui. Então, a curva de juros também subindo. E aí agora nós temos o S&P não respondendo a essa curva de juros ou a subida do dólar. Subiu junto com o fortalecimento do dólar no mês passado, também com a abertura da curva de juros, tradando aí uma economia mais resiliente. Talvez a narrativa mude rapidinho. A gente já comece a ver nos headlines de uma Bloomberg da vida. Fraqueza econômica, dados econômicos. Muito desmembramento do ISM ontem já mostra um pouquinho de diminuição nas vagas de emprego para o setor de serviço. Então, talvez mude rapidamente, pessoal, como esse ano e o ano passado foi, de narrativa macro. Agora para uma narrativa de recessão. Então, a S&P descansa. Nenhum grande sinal de queda por hora. Os 4.200 foram rompidos. Aí eu coloquei aqui o 4.345, pessoal. Mas o mais importante é dizer que os 4.000 não são suporte. Então, é só lá nos 3.900, 3.800, tem que tomar cuidado. O S&P em região bem tensa, vamos dizer assim, de price action. E diferentemente da nossa bolsa, como o Corleta falava do múltiplo, o S&P não está num múltiplo tão atraente quanto o Ibovespa, a nossa nave-mãe aqui. O minério de ferro, pessoal, estartou. Aqui essa alta que tem o viés, o meu viés, pelo menos, do 113 até o 117,40. Talvez ali 121,65. Então, estartou esse trade. Não vejo o melhor trade como o Gui, por exemplo, comprado em Vale. Vejo muito mais interessante vender quando e se o minério de ferro chegar aqui no 117, no 113, no 121. Mas estartou essa possibilidade de ter feito fundo no 94, tá indo nos 97,40 até os 113,117. Caso eu erre, temos um suporte muito próximo aqui, os 88,15, 85,50. Mas o alvo continua o mesmo, 117. Independente do suporte, pessoal, o alvo aqui é 117. Só a sazonalidade que não é tão interessante ali para o minério nesse meio de ano. Petróleo, pessoal, já está frustrando tudo. Então, esse cara aqui é o que mais está tradando, tá? O dólar versus o dólar. E mais está tradando recessão, atividade econômica. Então, se de fato a gente continuar a ter dados fracos americanos, ou começar a acelerar os dados de economia mais frágeis, pessoal, esse cara, infelizmente, vou ser estopado aqui e não foi o Sauditas que liberou o meu stop. Não, ele deve romper o 71,34 e até o 64,33. Então, o petróleo é o cara que mais treida atividade econômica. Eu só queria adicionar uma comoite, pessoal, porque hoje de manhã, créditos aqui para o pessoal da G1, me parece que houve uma explosão em uma barragem importante lá na Ucrânia e inundou boa parte ali de algumas plantações, ou região, pelo menos, que iria inundar essa barragem, ela abastece ali, região plantadora de trigo. Então, além de todo o caos que deve estar acontecendo na Ucrânia para mais de ano, nós podemos ter, e o trigo já responde isso, uma alta substancial do trigo. Então, para quem é posicionado, aí seja em Ambev menos, mas principalmente em Mdias Branco, pode ter um dia difícil aí mesmo com a bolsa subindo. CC Rádio, a rádio oficial de quem investe.